Olá, bom dia, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Cristina, o canal é o Pux and Beers. Eu hoje vejo-vos apresentar a TBR de Março. Ora bem, o mês de Março vai ser, assim, mais complicado. Leituras, porque eu vou ter que meter em dia aquelas leituras que já vieram de Fevereiro e de Janeiro. E não vai haver a minha TBR mug. Porque não dá, porque eu tenho muitos livros para ler. Então eu vou começar já com os primeiros. Vou começar com os livros da Biblioteca. Eu fui buscar o Afonso Cruz, Para Onde Vão os Guarda-Chuvas. Eu tenho visto muitos bons vídeos de opinião. Tudo bem que eu ainda posso fazer uma renovação deste livro, mas a data de entrega é já dia 10 de Março. Não estou em erro, portanto eu vou começar mesmo Março já com este. E vou começar com outro ao mesmo tempo, porque eu nunca consigo ler só um. Portanto, vou ler um que chegou cá a casa, que finalmente tem a cela adormecida do Nuno Pumoceno. O autor foi extremamente simpático e enviou-me uma cópia para eu dar a minha opinião. E então vou começar já com ele no dia 1 de Março. Depois também vou ter uma surpresa, que irei contar mais à frente. Portanto, este livro está nas leituras de Março. Acabando com as leituras que foram começadas durante o mês de Fevereiro, eu tenho duas leituras pendentes ainda da Maratona Literária, o Reading About Reality, que foi organizado pela Sarah Cristina e pela Alexandra, do Gaming Readers, que ainda é o Challenger Deep, de Neil Shusterman. Este livro não é uma leitura fácil, ou não está a ser uma leitura fácil para mim. É muito, muito bom, mas eu tenho que fazer pausas pelo meio, por isso é que ele ainda está aqui, apesar de ser assim pequenino e ler-se muito bem. E depois tenho a minha leitura da Ilha do Futuro, com o texto de Ilustrações de José Rui, que também era para a temática do ambiente. Depois, outros livros que eu tenho ainda pendentes de outras maratonas. do projeto da Maroders, acho que é assim que se diz, ler a Agatha Christie. Eu comecei a ler o Collected Short Stories e estou a gostar bastante. Fiz alguns desafios no Instagram. E ainda vou, sensivelmente também, portanto, este vai ser acabado agora em Março. Depois tenho um que vem desde já de Janeiro. Vergonha, vergonha, vergonha. Que é o Crime do Padre Mar dessa de Queiroz. Mas eu ainda nem sequer comecei e é vergonha. E eu não vou começar agora o novo do Clube dos Clássicos Vivos, porque eu vou ler este. Eu tenho que ler este e vou lê-lo. E é agora. Vou também começar a ler O Jogo do Anjo, de Carlos Ruiz Zafon, que é para a Zafonaton. Eu não consegui em Fevereiro também pegar neste livro. Eu já li o primeiro e foi a releitura e gostei bastante. E agora vou ler este. É assim um bocadinho grande, mas estes livros costumam-se ler muito bem, porque eu gosto bastante da forma como o Zafon escreve. Portanto, fluido muito bem. Também ainda de Janeiro. Depois tenho um projeto que era ler figuras históricas femininas. E então, ainda em Janeiro foi o mês da Inês e eu tenho a minha querida Inês, da Margarida Rebelo Pinto, para ler. Eu nunca li nada da Margarida Rebelo Pinto, mas eu gosto muito da história do Pedro Inês. E estes são os últimos dias da maior heroína romântica de Portugal. Uma história apaixonante, envolvente e perturbadora. E vai ser agora, durante o mês de Março. Depois, o que veio ainda da minha TBR de Fevereiro, que eu não consegui ler. Eu tenho dois começados. E até tenho aqui uns apontamentos. Eu comecei a ler o Wild Night, de Joyce Carol Oates. E já li o primeiro conto de Paul. E gostei bastante. Devo lhe dizer que gostei mesmo bastante. E eu vou lê-lo agora em Março, vou acabar e depois vou fazer um vídeo de opinião, porque este livro está a me parecer, ou está a começar muito, muito bem. Tenho também o Purple Hibiscus, da Shimamanda Ngozi Adichie. Está a ser também uma revelação muito boa. Eu nunca tinha lido nada desta autora. Eu gosto bastante. A forma como escreve. E, pronto, a temática é uma temática também pesada. Tem a ver com violência doméstica. Religião, um bocadinho mais fanatismo. Falta de liberdade. Essas temáticas mais pesadas. Mas está a ser uma boa leitura. E, pronto, eu já comecei tarde. Eu comecei a dia 22 de Fevereiro. E, entretanto, ainda não o acabei. Depois tenho também o Sobre Amor e a Morte, de Patrick Susskind, que este é uma vergonha, porque isto é tão pequenino, que lê-se tão bem, mas eu não consegui lê-lo em Fevereiro. E, então, vai passar para Março. Depois tenho de outras maratonas de grupos do... Não são bem maratonas, mas são grupos do Facebook. Um grupo que é Volta ao Mundo em Livros? Não. Não é o Volta ao Mundo em Livros. Esse acho que é do Goodreads World Books Tour. Eu vou deixar os links aqui em baixo de tudo aquilo que eu andei a referir. E, então, eu ainda estou no mês de Fevereiro com o país, que é a África do Sul, e eu resolvi ler G.M. Kotsi, A Desgraça, que foi Prémio Nobel da Literatura em 2013 e parece que é um livro muito, muito bom. Depois do grupo do Goodreads, e é que já é Volta ao Mundo em Livros, não estou em erro, este trimestre, eu penso que é por trimestres, o país é a França. E, então, eu resolvi ler uma das minhas autoras favoritas de todos os tempos, que é Margarita Iursenar com os Contos Orientais. Isto também é um livro muito pequenito, mas eu também ainda não o comecei. E tenho uma leitura que chegou cá à casa no final de janeiro e que eu ainda não consegui... Eu comecei a ler e gostei bastante da escrita da autora, mas depois ainda não continuei, que é O Histórias em Pedacinhos, As Casas da Minha Infância e Os Tempos de Chá Sem Açúcar, da Maria Cecília. Nesta edição, por acaso, muito bonita da Cheada Editora. E, então, também é um livro curtinho, lê-se bem. Eu tenho visto as opiniões deste livro e têm sido muito boas e vai agora ser lido em março. E depois do meu fantástico projeto pessoal, 52 semanas, 52 mangás, que parou completamente. Ora bem, março tem 4 semanas e eu tenho aqui o equivalente a 5 mangás. Porquê? Vou acabar este que está a meio. Ou está... não, mentira, está a um terço. Desculpem, é assim. Que é o Food Wars. E este é um mangá relacionado com comida. E que o Filipe comprou e achou que eu ia gostar porque eu gosto de relacionar com culinária. Mas... Há aqui umas coisas que eu não gosto muito. Mas pronto, mas eu vou ler e vou tentar ler a série. E vou começar já agora nesta primeira semana. E depois, eu tenho aqui a minha continuação do Monster. Tenho o volume 2 e o volume 3. Que, na realidade, isto é o volume 3 e 4 e o volume 4 e 5. Portanto, duas semanas, mais duas semanas, faz o mês de março. Estes leem-se muito bem. Eu também não... e eu adoro a história. Portanto, é uma questão de um dia chegar a casa e sentar-me e ler isto. E pronto, esta é a minha TBR de março. Eu tenho diversidade a nível de nacionalidades de autor. E tenho também autores portugueses, tenho autores estrangeiros, tenho diferentes países, tenho autores femininos e autores masculinos. E tenho muita coisa para ler. E só tenho a começar a dar a ler. E pronto, digam o que é que acharam da minha TBR. Se eu, por algum milagre, conseguir acabar de ler isto tudo antes do final de mês, eu ainda tiro um papelinho da minha TBR mug. Se não, só no próximo mês. Digam-me as vossas leituras para março. Se têm TBR, se vão ler só aquilo que vos apetece no dia chegar à estante e pegar num livro aleatoriamente. Diga o que é que acharam das minhas escolhas, se já leram algum livro, se gostam, se não gostam. Deixem os comentários aqui embaixo, façam like do vídeo, subscrevam. E não percam a próxima TBR, porque nós também não. Tchau! E agora eu tento avogar nisto tudo. E agora eu tento avogar nisto tudo. E agora eu tento avogar nisto tudo.